Estou emocionado. Ei! 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 E aí e aí e aí e aí e aí Não é uma coisa que você está indo. Você pode me dar a raquita e não vai dar a culpa. Achei, achei. Achei, achei. Você está com 10%? Eu não aguento. Eu não aguento, eu não aguento. Eu não aguento.